A solenidade foi no auditório da Secretaria de Educação do Estado, a Seduc. Ao todo, 15 homenageados entre professores e alunos tiveram o nome destacado na galeria Personalidades da Educação de 2018. A ideia de trazer para cá o registro dos que por mais tempo permanecem dedicando as suas vidas ao ensino das nossas crianças e dos nossos jovens. Pedro Henrique, da etnia Mura, foi um dos homenageados. Nesse ano, ele desenvolveu um projeto sobre os cuidados da água e que já até foi apresentado em São Paulo. Foi através de todos terem a consciência de ter uma água limpa, uma água boa, porque estava aumentando muito o acúmulo de doenças em nossas aldeias. Então, a gente falou, não, gente, a gente precisa mudar isso. Vamos ter consciência, vamos ajudar mais a população, porque a iniciativa começa de nós. A professora Geice Carine, de apenas 24 anos, também foi destaque na cerimônia. Com um currículo impecável, a jovem professora dedica atenção ao núcleo de altas habilidades da Seduc, que atende alunos considerados superdotados. Isso sim faz valer a pena ver que a bandeira da qual eu abraço, que a educação especial possa estar sendo valorizada. Esse momento não é uma homenagem só para mim, mas sim para todos os estudantes dos quais eu atendo, os meus colegas, professores, que a gente forma uma equipe muito forte. E poder receber essa homenagem é um momento muito gratificante. O destaque também foi para os alunos que participaram recentemente da Olimpíada Internacional de Matemática em Bangkok, na Tailândia. Dos 15 estudantes que foram para lá, sete voltaram com medalhas de prata e bronze. E ano que vem, esses meninos pretendem ir muito longe. Com certeza, quanto mais longe, melhor. Eu quero muito um futuro que me proporcione viajar para vários lugares e trazer várias conquistas.